Daqui um bocadinho estou a falar assim e depois o que é que ele sabe se é o homem que se crie um coiso Mas se por acaso me falhar a mão já sabem que é só por causa disso Daqui por um bocadinho, se vocês quiserem a gente pode fazer umas danças aí em baixo que é para o pessoal mexer Há duas maneiras de a gente aquecer Uma é dançar, a outra é beber Ai, comece sopinha quentinha, mas acho que já acabaram algumas Portanto, aproveitem para ver os canecos Se alguém quiser também pode servir à vontade, está bem? Arranjem um copinho e venham aqui que a gente serve Não sei se querem perguntar alguma coisa Diz? De onde é que nós somos? Olha, não tiveste com atenção ali ao senhor apresentador O senhor apresentador tem uma voz É radialista, não? Mais ou menos, não é? Fazia lembrar o Fernando Pessa Mas mais bem parecido Olha, oh querida Então tu perguntas de onde é que a gente é e depois depois tu vai falar para o lado Ah, é simbato Somos de Aveiro Sabes onde é que fica Aveiro? Vais por aqui Atravessas ali E depois vai aparecer uma rotunda grande Uma placa azul É para aí Sempre à esquerda Quando lá chegaste tem uma placa Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveitem agora que depois não dou mais possibilidade O teu amigo, sabe tudo? Vai ver? E aí 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 Oh, yeah? Oh, yeah, oh, yeah É importante aprender esta letra Como nós cantamos em inglês e em português e em espanhol Arranjamos uma letra para quem não souber Poder cantar, seja qual for a música, seja qual for a língua Só tem que cantar com sotaque Se for em inglês, é lalala Com português, é lalala normal E dá para todas as músicas a noite toda Vamos lá aprender, assim Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Pessoal, aqui deste lado, que não cantou, daqui a hora e meia, quando a gente tiver a acabar, começarem a pedir mais uma, a gente faz-nos a mesma coisa. Eu preciso colaborar no início para a gente colaborar no fim, não é? Ah, mais uma vez! Ei! Não posso ver uma câmera! Aliás, sempre que faço o pé da câmera do ar, Chico! Está-me a honra desta dança! Está-me a honra desta dança! Ora, diz que está com frieiras! O que é que lhe dói? O que é que lhe dói? Está com frieiras no peito! A perninha! Olha a perninha! Ai, não, isso é xivinha! Ora, um, dois, três! Olha o pós-meu pé! Isso! La, 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 da, la, la, da, la, 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 la. Come on! Where will I wonder and wonder? Nobody knows! But wherever I'm going, I'll go in search of the road. Whatever the real of the matter And the memory shines as snow And wherever I'm going I'll go It's a charm I don't know where it's going É o marido 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 Calça Ha 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 Nunca antes visto, não é? Afinal que é que usa calças lá em casa Claro I'll save it a soft and soft summer I had a rope upon winter hold And wherever I'm going I'll go in such a way Olha, mas vais deixar de filmar e vens a sacuela Ou tenho que aguentá-la a noite toda É que tu é que casaste, por fio And wherever I'm going I'll go Muito obrigado Passar as palmas Passar as palmas I'll save it a soft and soft summer Também é fácil dançar É dois Dois Seis I don't know where it's from And I don't mind As long as the world speaks around I'll take my time E vocês, que é o amigo, vamos lá. E vocês, que é o amigo, vamos lá. E vocês, que é o amigo, vamos lá. Será que nós conseguimos juntar as senhoras todas? É só senhoras ou também há senhores? É possível. Juntar, se não forem todas, pelo menos a maior parte, para daqui por um bocadinho fazermos uma música convosco cá em cima no palco. Vão-me passando palavras, mas... Chamem-nas. Eu sei lá os nomes delas. Só conheço a Fátima e a Fátima. Há duas Fátimas, não é? Há mais? Bem, mas eu conheço duas, que é uma Bifátima. Chamem-nas. Se fossem duas Xanas, era uma Bichana. Duas Fátimas, é uma Bifátima. Crianças, se hoje disseram alguma palermice, que vocês não saibam o significado, hoje à noite perguntem em casa aos pais, está bem? O que era aquilo que disseram? Bem, vão chamando, que vem aqui por um bocadinho. Vá verem. Vá verem que eu não sou mentiroso. Olha a letra desta. Conseguem? É lá. E agora o mais difícil. Só vocês, vai. É maravilha. Tem que me cantar tudo bem, mas não. Vá. É maravilha. A CIDADE NO BRASIL 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 No slugger, no colo, was right past the road, and fighting with crazy front door. And your man, big fat man, from the wings of the band, was the king of the Irish road. Oh, hey! Yee-hoo! On a piece of piece of! La, 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 la. La, 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 la. We have sailed for seven years, when the mast loss broke out, and the sheep lost its way in the fog. And in the middle of a school, what produces the whole tooth? Just myself and the captain's own talk. Then the ship's roof, I rocked. A lot of water shocks. De qualquer lugar, você está com essa coisa aí no meio das pernas à abanar, a tremer. É que tá-me aqui assim. Isso. Faça isso para trás. Assim não tem mal nenhum, mas ela tinha o mesmo aqui assim, a fazer assim, percebe? E eu tava-me a distrair. E aí, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda por cima, mão direita, mão direita é penáudio. E me acordava, senhora dos pastéis, faz com que o vídeo não se acabe deste mês. E aguardente seja cada vez mais forte, juro, jurarei, me dei até à morte. Quando eu morrer, não quero choros nem gritos, quero ao pé de mim, sentimento assim curito. E vai a cima, vai a cima e vai abaixo, e vai ao centro, vai ao centro e volta a baixo, volta a baixo, volta a baixo. Bebe-se assim, não, lá, 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 bebe-se aqui. Já está, já está, já está. Ele estava cheio de cedo. Olha, podes ir buscar outra e tens é que pagar que eu não tenho trocas. Está bem? Olha o Rogério. Normalmente não é Bebe-se-a-Cena que a gente diz. Está bem? Mas hoje não podemos dizer que está aqui muita criançada. Vamos lá! Não era uma burra que era mansa, que era brava. Toda bem parecida, mas a burra não andava. A burra não andava nem para a frente nem para trás. Muito eu lhe arralhava, mas eu não era capaz. Eu não era capaz de fazer a burra andar. Passava do meio-dia e eu a desesperar. E eu a desesperar, que desespero meu. Falei-lhe em nome burrico e a burra até correu. Vocês só têm que imaginar que são aquela senhora que aparece naquele cantinho da televisão do lado direito. Quando alguém está a falar... É exatamente a mesma coisa, certo? Aqui o Diogo é amigo dos designers. Vocês, os designers, não precisam sempre, quando estão a trabalhar com isso, não precisam ter uma imagem estática para perceber a mudança. Onde é ele? Ele está ali, que é para a gente perceber que o mundo roda. Última vez, vamos lá! E depois já fazemos a música toda seguidinha. Eram-me uma burra que era mansa, que era brava. Toda bem parecida, mas a burra não andava. A burra não andava nem para a frente nem para trás. Muito eu lhe arralhava, mas eu não era capaz. Eu não era capaz de fazer a burra andar. Passava do meio-dia e eu a desesperar. E eu a desesperar, que desespero meu. Falei-lhe num burrico e a burra até correu. Está percebido? Sempre que nós cantarmos isto, vocês fazem esta coreografia. O resto da música é palmas e saltos e podem andar e passear. Podem ir para cima, que é para a mesa assim que a gente cantar. Está que há mais gente em cima. Dúvidas na coreografia? Podem olhar ali para a Paula, que a Paula sabe a coreografia toda e hoje está sóbria. Não sei fazer... Não sei fazer isso sem problema nenhum. A Paula desculpa. Saiu. A Paula desculpa. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ANDA A CIDADE NO BRASIL ANDA COMIGO TU MARIO FILMA BORA 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 BOXIL FALPE E FAMOS A POR AQUI FABER BORA 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 MAIS GENTE MAIS GENTE POTES JUNTAR AQUI MAIS GENTE PERAI, PERAI, DEXEM SOLE SEGUIR ESTAS PERA, PERA, Deixa eu ver como é que isto vai parar. Sol, sol, isso. Olha, viste? E não é que veio parar no sítio incerto? E vai acima, vai acima e vai abaixo. E vai ao centro, vai ao centro e volta a baixo, volta a baixo, volta a baixo. Bebe essa medicina, larararara, bebe essa cena, larararara, bebe essa cena, larararara. Sobrou um restinho. Ah, pronto, azar! Ele é daqueles que gosta de suspense. Espagadinho. Muito bem, é assim mesmo. Olha, depois me digas que eu que te obriguei, hein? Ora é uma rodinha. Ai, que giro! Roda grande. Cabemos, cabemos, cabemos. Muito bem. Cuidado, olha, cuidado aí com o degrau, está bem? Não se afastem muito, que não é preciso, gente. Vamos fazer uma dança de origem irlandesa. É uma dança circular de palmas. Porquê? Porque estamos em círculo e vamos bater palmas. É lógico, não é? Toda a gente percebe o que eu digo? Não há estrangeiros. É que se houvesse também, não havia pressões. E é isso, meu. Então é assim, vamos ao meio em três passos. É o ritmo de valsa. Um, dois, três, quatro palmas. Um, dois, três, quatro. E voltamos atrás. Novamente em três. E agora cruzamos o pé direito e a frente à esquerda. Sim. Não, rapaz, o outro direito. Isso. Olha, rapaz e a senhora lá de igual. Exato. Todos nós temos dois direitos, não é? Um certo e um errado. Vamos usar o direito certo. Pé direito, cruza. Não, saltinho. Para aquele lado. Dois passinhos. Saltinho para o outro. Dois passinhos. Não é? Saltinho para o outro. Dois passinhos. Saltinho. Não, já não é. Já estou a inventar. Estava a achar de ir para os seus carros-choque da Feira de Março. Tem o tempo das suas trocas. Portanto, vamos ao meio. Quatro palmas. Voltamos para trás. Cruza ao direito. Saltinho e o resto eu invento na hora. Eu sei mais fácil. Está bem? Olha, homem. O que é que ele foi? Ai, está lindo. Olha, olha. Estou assim com a luz por baixo. Com a luz por baixo fica giro. Pareces mesmo um esquecer. Estão igual. Olha lá. Esta parte das palmas. A parte das palmas quem está aí sentado na cadeira. Mesmo a senhora que está a rasca da perninha. Pode bater, está bem? Isso. Olha lá vais-te pintar. Olha. E. É isso. É isso. E é o ano! A CIDADE NO BRASIL 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 Não sei, não sei. Eu sei que Carapuça também não gosta de trabalhar. Não, não, as duas estão lá atrás, as duas estão lá atrás. Olham-se aí no meio. Vamos fazer mais uma canção de Sebastião, mais uma canção em português. Não és grande, mas há certas posições em que todos têm a mesma altura, sabes? Bom, chama-se Conversa de Comadras. E conta a história de duas comadras que estão à janela a falar da vida das filhas, que saem à noite para os bailos e para as festas da abóbora e que se deixam levar por esses gandulos treinantes que andam por aí, e alguns deles o febrecem saias, e que as levam para os maus caminhos, coitadinhas delas, pobres, inocentes. Desanguem-se as comadras, descobrem-se as verdades. Uma começa a dizer mal da filha da outra, e a outra da filha da uma, e gera-se o 31. Entende? Eu vou-vos ensinar o refrão, a coreografia do refrão, o resto da música depois, uma voluntária para inventar palminhas e coisas e tal. Pode ser tu, pronto, ok. Como é que ela se chama? Eva. Eva, Eva. Fica a Eva. O que a Eva fizer vocês fazem como ela, está bem? Braços, palminhas, rodar, despir, tudo. O que ela fizer vocês fazem. Não é assim. Olhar para mim e fazer igual a mim. Ai, Dona Maria, que as nossas gaiatas. Olha. Tanta mulher em cima do palco e o único que as saias sou eu. Não há uma que se aproveite. Quem não tiver saia pode fazer com a minha, se quiser. Está bem? É. É tudo uma questão de dúvidas. No final fica-nos a ajudar a arrumar o material e eu dou-lhe um cartãozinho. Também fazemos despedidas solteiros e... Solteiras, solteiras. De flor de refugio, então acho que é com esta idade. Despedidas só fazemos solteiras, está bem? Fizemos uma vez uma despedida de solteiro e era um pai de 40 gais e ao fim dos copos nós estávamos os três de saias. Que é que eu ia perguntar. Ai, Dona Maria, que as nossas gaiatas andam aos beijos onde toda a gente as vê. E eu cá por coisas até... Calma. O até vou mais longe é feito de duas formas diferentes. Vocês as duas vão fazer assim. Isso. O até vou mais longe, vocês as duas fazem assim. E vão fazer assim para ir até aos 20 anos, pelo menos, está bem? Não, e tu também fazes assim, está bem? Também fazes assim. As outras... Depende de que idade é que tens. Ah, 15! Ela come abóbora, não. 15, e tu? Pronto, então as 5 fazem assim. Até aos 20 e tal, está bem? As outras vão decidir o que é que fazem. Ou fazem assim, ou fazem assim. Só fazem assim quem tiver disponível para o Manoem de Louca hoje. É só para poupar trabalho para eles saberem que qualquer conta vão chegar a casa. Podem estar carregadinhos de sismo e depois a coisa correr mal. Está bem? Assim já sabem, não é? Está? Vocês. Sempre assim, meus amores. Está bem? Ai, Dona Maria, que as nossas gaiatas andam aos beijos onde toda a gente as vê. E o que há por coisas até vão mais... Isso! Quase que enganava, hein? Ai, Dona Maria, que as nossas gaiatas andam aos beijos onde toda a gente as vê. E o que há por coisas até vão mais longe. Fumam cigarros e mais sei lá o quê. Nesta parte do mais sei lá o quê tem que tremer, senão não bate. Sabem o que é que eu falo? Não. Se no final esta gente toda estiver a fazer a coreografia convosco, nós pagamos a vocês o que vocês quiserem. Hã? Há 12 anos que a gente faz esta música. Está para ser a primeira vez. Pode ser que seja aqui, hein? A ver. Ai, Dona Maria, que as nossas gaiatas andam aos beijos onde toda a gente as vê. E o que há por coisas até vão mais longe. Fumam cigarros e mais sei lá. Olha! Ele acabou de dar uma ideia. As mais pequeninas, em vez de fazer assim, podem fazer aquela coisa. Como é que é? Isso! É funk, é funk. É funk. É funk. Parece aquelas havaianas que se metem nas chapeleiras do carro. A ver. Ai, Dona Maria, que as nossas gaiatas andam aos beijos onde toda a gente as vê. E o que há por coisas até vão mais longe. Fumam cigarros e mais sei lá. Mais uma. Ai, Dona Maria, que as nossas gaiatas andam aos beijos onde toda a gente as vê. E o que há por coisas até vão mais longe. Fumam cigarros e mais Quero ouvir, só você, vai Raida E o que há por coisa Fumam cigarros e mais Sem marquê Pronto Meninas Eu só vim aqui pra trás Que é pra perceber como é que isso é por trás Os frentes são giros Mas olha que por trás vai lá e vai Isso é? Vai Sempre à frente, sempre que for a coreografia É isto que fazem, o resto é o que a Eva disser O que a Eva disser vocês fazem no moelo Conversa com asas de esquadrilha Bonito Vamos lá meninas Um, dois, três Ai Dona Maria Que as nossas ganhadas Andam aos beijos onde toda a gente As vê E o que há por coisas Até vão mais longe Fumam cigarros e mais Sei lá o que Ai Dona Maria Que as nossas ganhadas Andam aos beijos onde toda a gente As vê E o que há por coisas Até vão mais longe Fumam cigarros e mais Sei lá o que Andam aos beijos onde toda a gente Sai sozinha a noite Vivo o gru Linda praia Que é no mar Tal a sua tal A vinha Andou na Sem vergonha E foi Sai sozinha a noite Com os poços E até já houve Quem as vives Ai dona Maria Que as nossas carinhas Andam aos baixos Onde todas juntas têm E o que há por coisas A pega o mar e os bons Puma o cigarro e mar e sei lá o que Ai dona Maria Que as nossas cariadas Andam aos baixos Onde todas juntas têm E o que há por coisas O que há por coisas É o mais longo Puma o cigarro e mar e sei lá o que Vai Eva, vai Eva É o que há por coisas Eu me vi a sua filha A vinha É o que há por coisas E o que há por coisas E o que há por coisas E o que há por coisas É o que há por coisas E o que há por coisas E o que há por coisas E até as nossas caixadas Andam aos pais, as rodas Toda a gente a ver E o que há por coisas até vou mais longe O meu cigarro se vai sem mão E até as nossas caixadas E até as nossas caixadas Toda a gente a ver E o que há por coisas até vou mais longe O meu cigarro se vai sem mão E até as nossas caixadas Andam aos pais, as rodas Toda a gente a ver E o que há por coisas até vou mais longe O meu cigarro se vai sem mão Só vocês, vai Não é para mim, é o que há por coisas Ai, Dona Maria, que as nossas caixadas Andam aos pais, as rodas Toda a gente a ver E o que há por coisas até vou mais longe O meu cigarro se vai sem mão E o que há por coisas até vou mais longe E o meu cigarro se vai sem mão E o que há por coisas até vou mais longe Fumam cigarros e mais sei lá o quê E o que há por coisas até vou mais longe E o que há por coisas até vou mais longe E o que há por coisas até vou mais longe Olha, vamos sair. Cada uma de vocês agarra um par ou agarra peladilha ou daqui e vamos formar uma roda ali e vamos fazer mais uma dança. Pode ser? E depois eu deixo-vos ir embora à vontade da vossa vida, que estão mortinhas por... Se quiser que o chapéu recolher alguma coisa. Foi encontrada uma carteira. É minha. Entrega-se a quem provar pertencer. Sempre tive o sonho de fazer isto. É isto que era. Pede-se ao proprietário da veícula com a matrícula. Do veículo com a matrícula. 52 P&V. Está tirado. Mentir. Bem, vamos formar uma roda. Ronda de pares. Gais com gais, as gajas com gais, tudo à mistura. Anda comigo. Anda a lançar comigo. Vou salvar esta também. Está assim para agarrar o telefone. É um momento, mas... Troca de gaita, Bruno. Vem aqui. Oh, é de uma hora, mas clara. Eu ainda acho que tem um bocadinho. Roda de pares. Está bem? Não. Venha ali assim. Isso. Olha. Faz com essa senhora. Isso. Já vou explicar. Se houver... Se houver... É grande. Com o farrão. Isso. Pronto. Vamos fazer com este que estão. Em verdade, já chegando mais gente. Vamos lá. Ok. Acho giro que vocês se ponham a fazer assim, porque eu vou baralhar os pares todos. Ok. Bom, isto é uma dança que precisa sempre de manéis e marias. Homens e mulheres. Ora, como temos pouquíssimos homens, porque é sempre bom nestas coisas. Vamos pôr marias a fazer de manel. Está bem? Portanto, eu vou dizer quem é que faz de quê. E vocês decoram. Portanto, se alguma de vocês, Maria, hoje for manel, é só agora por um bocadinho. Está bem? Então, manel, tu és a minha Maria. Manel, com a Maria. Vais fazer de manel. Está bem? Maria. Manel, com esta Maria. Vamos separar aqui as pequeninas. Vamos fazer assim. Vamos pôr uma senhora a fazer de manel. Com esta Maria. Esta, esta. Isso. E aqui vamos pôr este manel com esta Maria. Manel, Maria. Não, Maria? Manel, com Maria. Certo. Aqui, manel, Maria. Faço estudo, manel. Maria. Manel, Maria. Manel, Maria. Manel, Maria. Está certo. Pronto. Quem são os manéis? Abantem lá o braço dos manéis. Aqui em Sousa, há manéis giros. Quer dizer, alguns não. Mas pronto, é o que se tem. Vamos fazer um círculo. Círculo circense ou circassiano. Está bem? É uma dança de origem irlandesa, mas que se difundiu pelo mundo inteiro. Há imensas danças similares, parecidas em todos os países. Vamos ao meio em quatro passos. Um, dois, três, quatro. Espera aí. Vamos para ali para o meio que vocês sabem dançar isto. Que é para ajudar. Isso. Põe-se aí no meio de um par que... Manel, ali, olha, olha, olha. Oh, Rogério. Aí a seguir é essa. Oh, aí pode ser. Está certo. Isso. E tu vais para o pé do menino. Não, mas faça par com ele na mesma. Depois a roda já mistura. Então vamos ao meio em quatro. Um, dois, três. Igual para trás. Um, dois, três. Segunda vez. Um, dois, três, quatro. Trás. Agora vão só as Marias batendo palmas. Um, dois, três. E voltam para trás. Um, três. Agora vão os Manéis. Um, dois, três. Stop. Quando os Manéis vão, deixaram uma Maria do lado esquerdo. É com essa Maria que nós agora vamos ter. Porque viramos-nos e vamos ter de frente com a Maria. Vamos ver... Passou bem de mão esquerda. Não, não. O Manéis vai fazer com a Maria. Isso. Anda. Passou bem com a mão esquerda. Está? Mão direita em cima do ombro direito. Os dois. Isso. Espera aí, espera aí, espera aí. Qual é a tua mão esquerda, cachopa? Qual é a tua mão esquerda, cachopa? Ah! É que está. Assim. Isso. E agora? Ali e ali. Exatamente. Mas não preciso de afastar. E fazemos o passo de cabalinha. Op, op, vai. Rodinha, rodinha. Isso. Ok? Quando eu disser... Quando eu disser, o Manel, com a mão que tem em cima do ombro, vai agarrar na mão da Maria e faz isto. Isso, isso. Está feito. Exatamente. Virado para aquele lado. Tem que estar virado para aquele lado. E fazemos o nosso momento titanique. Vem. Caminha, caminha. Isso. Bora, bora, bora. Vem. Bora. Isso. Isso. Momento titanique. Bonito. E agora? Largamos as mãos direitas. Largamos as mãos direitas. A Maria pode dar assim uma voltinha. E viramos, sem sair do sítio, para o centro da roda e voltamos a dar as mãos. E temos uma nova Maria. Os manéis têm uma nova Maria. A Maria é sempre a que está do lado esquerdo. Certo? Nova Maria. Certo? E recomeça tudo. Vai ao meio, volta atrás. Vai ao meio, volta atrás. Vão só as Marias. Quando forem só os manéis, ao vir vão ter com a nova Maria. E assim, excessivamente. E tem uma pequena noite toda nisto. Está bem? Manda a tradição que a música termina quando voltarmos ao primeiro páreo. Portanto, isto dá para aí para mesmo que é a meia-noite e meia. Percebido como é? Pronto, vamos começar devagarinho esta primeira vez. Primeira e segunda vez, devagarinho. Eu vou dando assim as canções na mesma. E vocês vão ver que apanham isto no santinho. Entendem? Vamos formar aqui o grupo folclórico da Conferaria da Obra. Preparados? Vamos começar. E... 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10. Muito bem. Ok. Agora só as Marias e as palmas. E agora as manéis. Vão ter com a nova Maria. Mão esquerda com a mão esquerda. Mão direita em cima, dá a voltinha. Vambora. Vem. Aprenda-lhe aí primeiro. Passa-lhe a mão por cima agora. Vem. E carinha. Isso. Vá à volta e forma a roda. E remessa. E 1, 2, 3, 4, 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 e 1, 2. São as Marias. Vem. E vambora. 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 . 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 Maria! Armando! Esquiva-nos para o ritmo certo, pode ser? Sim! Ok! Informa! 1, 2, 3, key! ' Tchau, tchau. 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 Tchau.